Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que Ele faz Bem menos com bens materiais, eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele é glória, a Ele é o honrar e o louvor Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar? Adorona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que Ele faz Bem menos com bens materiais, eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele é glória, a Ele é honra e o louvor A Ele é glória, a Ele é glória A Ele é glória, a Ele é glória A Ele é glória, a Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória louvor Deus me deu Deus tomou bendito seja o nome do Senhor a glória a glória a honra e o louvor e o louvor